Preste atenção nesse caso inusitado aqui, ó. Um suspeito de furtar lojas na cidade mineira de Manhã Sul, ele foi preso depois de fugir para o estado do Espírito Santo. É, tá vendo essa imagem aí, ó? Entre os itens levados pelo homem, que foram recuperados inclusive pela polícia, está um ovo de páscoa. Eu vi ali, Miguel. Parece fralda descartável, parece também bebida alcoólica, cerveja. E um ovo de páscoa, e uma televisão também, cruz credo. Você vai falar disso aí, Miguel? Manico, é exatamente isso. Vi um ovo de páscoa, fraldas descartáveis, fardos de cerveja e um aparelho televisor. Pois bem, de acordo com a polícia militar, todos esses produtos foram furtados de três lojas localizadas na região central de Manhã Sul. Ainda de acordo com a ocorrência, para facilitar a fuga após os crimes, o homem estacionava o veículo dele bem perto das lojas. Pois bem, após ele cometer esses três furtos, ele fugiu para o estado do Espírito Santo. Então a polícia militar de Manhã Sul entrou em contato com a PRF, a Polícia Rodoviária Federal, que conseguiu a informação de que o homem estava na cidade de Batiba, já no Espírito Santo. Com base nesta informação, a polícia militar do estado do Espírito Santo foi acionada e realizou a prisão deste homem. Como já foi adiantado, todos os materiais foram recuperados e, claro, serão devolvidos às lojas alvos do crime deste homem. O veículo que ele fugiu também foi localizado. Nico? A gente fica tentando entender o nexo, né, Miguel? A ligação entre os objetos, né? A bebida alcoólica, a fralda descartável, um ovo de Páscoa. Um ovo de Páscoa porque está na semana da Páscoa, né? Às vezes ia presentear alguém. E uma TV, né? Seria o quê? Ia colocar a fralda para não precisar ficar indo no banheiro, né? Pode ser, né? A bebê, bebe direto, não precisa ir no banheiro. É. E a televisão para quê? Para assistir nós aqui contando que ele foi preso. É, só se for. Obrigado, viu, Miguel? Meu Deus do céu.